Sou Pamela Rodrigues, tenho 12 anos, estou cursando a 6ª série e estudando violão no programa Música e Vida. Hoje, dia 26 de setembro de 2011, completo minha 4ª aula e já acompanho a música. É se entregar pra mim Como a primeira vez Vai demirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro de fogo Te canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero seu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Donde no chão Serei os teus pés Mas as as dos sonhos Fuma o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Minha eterna paixão Minha eterna paixão Minha eterna paixão